É, eu tô achando que vai dar treta aqui, hein? Que raozinho da amizade, né? Eu tenho um raoz aqui, vamos chupar esse confeite, ó. Primeira coisa que você faz, quando alguém te acobar, é que você abre um raoz. Que fio! Bom, bicho, é o seguinte, véi. Eu não sei se você tá comendo merda ou não, mas tá uma catinga da porra aí, véi. Chupa esse confeite aqui. Rapaz, esse bicho tá de brincadeira, ele tá de brincadeira comigo, véi. Tô dizendo que eu não sei que ele tá de brincadeira. Vamo lá, vamo lá, bora pra doideira, caralho. Eu tô doido, vamos embora que eu tô maluco. Desculpa, Dima, infelizmente, infelizmente é na boca, é na boquinha, filho. Socorro. Tá uma meta isso aqui, eu tô apanhando que nem vagabunda, caralho. Quem tem medo de puta é pai de família, vamos embora, chega pra cá. Eu tô com medo, meu irmão, eu tô com medo, não é pouco não, é muito medo. Você quer brincar comigo, né, amor? Vamo lá, vamo brincar aqui, bora, bora. Amigo, deixa eu começar, deixa eu jogar também. O jogo é seu, né? Pra você que comprou o meu e o seu. Quando posso jogar? Obrigado, posso jogar agora? Obrigado. Nem que eu puder jogar, ele me diz assim, né? Manda uma carta pra mim, pode jogar que hoje eu deixo. Caralho, não tem defesa, não, desse negócio doido dela, não. Tapete! Deixa eu bater, criança, o meu contor está desligado, é? Você vai apanhar até morrer, porque você é puta. Socorro. Ah, pô, já tirou o perfeito, meu, tô tranquilo. Agora vai pegar na boquinha, tchau. Me larga, me larga, o abacaxi do caralho! Me larga! Oi! Oxi! Ah, tô tranquilo, tô tranquilo, porra! Ele quer se rebelar contra mim. Oi! Por favor, me ajuda. Traz o bezerro, porra! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Porra!